Nessa aula aqui, eu vou explicar pra vocês como que funciona a aba do mercado odds asiáticas. É muito importante essa aula aqui porque muitas pessoas têm dúvida. Eu vou deixar uma tabela aqui na tela também, pra que você possa entender e guardar essa tabela pra você. E eu vou explicar agora na prática como que funciona esse mercado aqui. Aqui eu tô aberto aqui no jogo do Chelsea contra o Real Madrid. E nessa aba de odds asiáticas aqui, a gente tem diversas opções. E aqui nessa aba, é muito legal a gente entender o porquê que ela existe. A aba de odds asiáticas, muitas vezes ela vai te dar oportunidade que às vezes não vai ter no mercado de principais. E você vai entender o porquê. Muitas vezes você quer realizar uma operação e você acredita que, sei lá, o Chelsea vai vencer essa partida, só que tem a chance do Chelsea às vezes empatar. Mas você tá bem confiante na vitória do Chelsea. Você pode pegar às vezes o 0, 0, menos meio. Porque caso o Chelsea empate, você só vai perder a metade do seu investimento. Vou explicar pra vocês aqui na prática pra que você possa entender. Ó, aqui no mercado, na aba de odds asiáticas, a gente tem aqui, ó, handicap asiático, gols, handicap asiáticos mais opções, gols mais alternativos. E eu vou explicar pra vocês aqui como que funciona cada mercado. Vamos lá. Se eu quiser aqui, ó, pegar o mercado de gols, você tá vendo aqui, ó, mais de dois gols da partida? O que que significa isso daqui? Significa que se você realizar uma operação no mercado asiático, isso daqui reembolsa caso aconteça dois gols só na partida. Isso daqui é muito bom pra que você possa dar um pouco mais de segurança caso você não tenha uma confiança tão alta pra apostar às vezes no mais de dois e meio na partida. Então se você quiser realizar uma aposta aqui, mais de dois gols na partida, quer dizer que se sair três gols na partida, quatro, cinco, seis, você ganha a operação. Caso saia exatamente dois, a sua operação é reembolsada. E você só vai perder caso saia um gol ou não saia gol nessa partida aqui. Beleza? Vamos lá. Outras opções que tem aqui no mercado de gols é esses mercados aqui, ó. Vamos lá. Como que funciona cada número desse daqui e cada linha dessa daqui? Ó, o mais de meio, um, significa o seguinte. Muitas pessoas chamam isso aqui de mais 0,75, beleza? Como é que funciona isso daqui? Funciona assim. Se sair um gol na partida, você ganha metade do lucro. Se sair dois gols ou mais, você ganha o lucro por completo, beleza? Então, vamos supor que a gente apostou aqui 100 reais, nesse mais meio, um aqui. E aí, opa, 100 mil, não é? Olha o que a gente apostou aqui, ó, 100 reais. E aí a gente foi lá, saiu um gol na partida. Quer dizer que você vai ganhar esse valor aqui pela metade, beleza? Então, no caso, se você sentar essa aposta por completo, você ganharia 12 reais. E se tá aí somente um gol na partida, você ganharia, no caso, 6 reais. Seria a metade disso daqui. E o mesmo acontece no mercado de menos gols, beleza? Caso isso aconteça isso daqui, vamos supor. Você apostou aqui, ó, no menos meio, um. Quer dizer que sair zero a zero, você ganha a aposta por completo. E se sair um gol na partida, você perde a metade do seu investimento. E isso aqui funciona em todos os mercados aqui, ó. Mais um, é a mesma coisa que eu falei lá do mais dois pra vocês. Caso sair um gol na partida, é reembolsado. Se sair dois gols ou mais, é lucro por completo. Mais um, mais um, um e meio. O que significa isso daqui? Significa que se sair um gol na partida, você perde a metade. E se sair dois gols ou mais, você ganha a bet por completo. Isso daqui é um pouco mais difícil do que isso daqui, certo? Mais um, um e meio, significa que sair um gol na partida, você perde a metade. Se sair dois gols ou mais, você ganha a aposta por completo. E esse aqui acontece a mesma coisa no under, apostando menos um, um e meio. Significa que se sair zero gols na partida, você ganha a aposta por completo. Se sair um gol na partida, você ganha a metade. E caso saia dois gols ou mais, você perde a operação. Então isso daqui funciona tanto pro under quanto pro over. Quanto pro mais, quanto pro menos. Mas é que tem uma tabela pra que você possa entender e ficar bem fácil de você se posicionar. A aba de handicap asiático. Como que funciona isso daqui? Isso daqui, muitas das vezes, você vai pegar uma operação pré-live, que é antes do jogo começar. Significa o seguinte, você realizar uma operação a partir do momento que você entra até o final do jogo. Beleza? Vamos lá. Pra ficar bem explicativo pra você entender. Se apostando antes do jogo começar. Beleza? Eu quero apostar às vezes no menos meio. O que significa apostar no handicap menos meio? Significa que se o jogo começou 0x0, certo? E você vai apostar no menos meio, é como se o Real Madrid tivesse com menos meio gol na partida. Ok? Então se o Real Madrid começou o jogo com menos meio gol, significa que o Real Madrid empatasse, na prática você perderia essa operação. Certo? Porque seria, no caso, menos meio contra zero. Então o Chelsea ganharia a partida. Beleza? Então, o que significa esse menos meio? Significa que o Real Madrid precisa vencer o jogo. Porque se ele vencer o jogo por qualquer placar, 1x0, 2x1, vamos supor que ele vencer o jogo por 3x2. E a gente diminuir 3 menos meio, seria 2,5, certo? Daria 2,5. 2,5 a 2, daria a vitória do Real Madrid. Então isso daqui já significa de uma forma que você possa realizar uma operação a partir do momento que você entra até o final do jogo. Isso aqui eu estou explicando pra vocês antes do jogo começar. Só que se o jogo começar e tiver às vezes 1x0 pro Real Madrid, se a gente quiser apostar no menos meio a favor do Real Madrid, quer dizer que o Real Madrid precisa ganhar o jogo por 2x0 ou mais. Por quê? Porque seria a partir do momento que a gente entrou na operação. Então é muito importante você entender isso. Mas como eu sempre falo, é tudo na prática que você vai conseguir entender com mais calma. Então se a gente entrou na operação e o jogo está 1x0 pro Real Madrid, a gente entrou no menos meio, quer dizer que o Real Madrid precisa vencer o resto do jogo. É como se o jogo zerasse e você precisasse da vitória do Real Madrid no resto do jogo. A melhor coisa acontece se quiser entrar aqui no handicap zero. O que é o handicap zero, Lucas? Se eu entrar aqui no handicap zero, quer dizer que o Real Madrid precisa vencer o jogo e caso acabe empatado, essa aposta é reembolsada. Seria a mesma coisa que o Real Madrid vence e empate anula, beleza? A melhor coisa acontece se é por favor do Chelsea. Handicap zero por favor do Chelsea. A mesma coisa. Então vamos lá, vou explicar pra vocês aqui o que significa cada linha. O menos 1,5 e menos 2 significa que se você apostou nesse time no menos 1,5 e menos 2, se o jogo for 2 gols de vantagem, você perde, você ganha a metade do investimento e se sair 3 gols de vantagem, você ganha a operação por completo. O menos 1,5 significa que essa equipe precisa vencer esse jogo por 2 gols de diferença ou mais. Então se eu apostar aqui no handicap, menos 1,5 por Real Madrid, a gente tem que ver esse jogo aqui por 2x0 ou 3x0 ou 4x0. Caso ele ganhe esse jogo aqui por 1x0, por exemplo, ele perderia a operação. Por quê? No handicap ele vai diminuir 1,5 gols do Real Madrid. Então, consequentemente, esse jogo seria menos 1,5 para o Real Madrid com 0 do Chelsea. Consequentemente o Chelsea ganharia o jogo na prática. Beleza? Menos 1 significa que... Ó, mudou até a cotação aqui. O menos 1 significa que o Real Madrid precisa ver esse jogo aqui por 2 gols de diferença. Caso ele vença por 1 gol de diferença, essa operação vai ser reembolsada. Porque seria, tiraria esse gol do Real Madrid. Então no caso o jogo seria 0x0. Beleza? E consequentemente essa aposta é reembolsada. Você aposta na vitória do Real Madrid para ganhar por 2 gols de diferença. E aqui, menos 1,5 e menos 1. Significa que o Real Madrid tem que vencer também por 2 gols de diferença. Mas caso ele vença por 1 gol de diferença, você vai ganhar a metade dessa operação. Beleza? Menos 1,5. Vitória do Real Madrid. 0,0 mais 1,5. Significa o seguinte. Que se esse jogo terminar empatado, você ganha metade do lucro. Se o Real Madrid vencer essa operação, se o Real Madrid vencer o jogo, você ganha essa operação por completo. Se o Chelsea vencer por qualquer placar, você perde a operação. Então aqui no handicap 0,0 mais 1,5, que é mais que isso como 0,25, né? A gente precisa dar vitória do Real Madrid. Se o jogo acabar empatado, paga a metade do lucro. Então se o Real Madrid vencer esse jogo aqui, te ganha uma hora de 1,50. E se o Real Madrid empatar, você ganha a metade do lucro. E aqui todos os mercados é basicamente a mesma coisa que eu expliquei na prática, né? O mercado de gols é a mesma coisa, como eu expliquei para vocês. No mais meio, mais 1, teria que sair aqui 2 gols na partida, caso saia 1 da metade do lucro. E aqui também tem o handicap asiático no primeiro tempo. Que é a mesma coisa do handicap asiático, só para o novo primeiro tempo. Então se eu apostei aqui 0,0 para o Real Madrid, quer dizer que o Real Madrid vai vencer esse primeiro tempo. Caso eu acabe empatado, eu vou ter a aposta reembolsada no primeiro tempo. Aqui, ó. Handicap... Primeiro tempo, handicap asiático, a mesma coisa, ó. E aqui, total de escanteios asiáticos. É também bem importante que na parte de escanteios você vai entender um pouco mais sobre isso daqui. Só que o escanteio asiático, toda vez que tiver uma linha quebrada, que é, por exemplo, esse 9,5 aqui, quer dizer que não tem reembolso. E se tiver uma linha inteira, quer dizer que tem reembolso. Por exemplo, vamos supor que você quer apostar ali mais de 9 escanteios asiáticos, beleza? Se sair 9 escanteios, sua aposta é reembolsada. Aqui não. No mais de 9,5, se sair 9 escanteios, você perde a aposta. A mesma coisa acontece no mercado de cartões asiáticos. Vamos supor que você apostou aqui, ó. Mais de 4 cartões asiáticos no jogo aqui. Se sair 4 cartões, sua aposta é reembolsada. Se sair 5 cartões ou mais, você tem o lucro por completo. Se sair 3 ou menos, você perde o seu dinheiro. Handicap asiático, cartões. É a mesma coisa que o mercado de gols e o mercado de handicap asiáticos. 0-0. Significa que o Real Madrid precisa ter mais cartões que o Chelsea, caso acabe empatado em cartões, sua aposta é reembolsada. A mesma coisa que se você apostar a favor do Chelsea. O Chelsea tem que ter mais cartões que o Real Madrid. Caso o Real Madrid tenha mais cartões, a gente perde a operação. Se acabar empatado, essa aposta é reembolsada. E muitas vezes você vai encontrar opções aqui no mercado de cartões, no menos meio o Real Madrid. Que aí significa o seguinte, que o Real Madrid precisa tomar mais cartões que o Chelsea. Se for empate ou o Chelsea, você perde a operação. Então o mercado de asiáticos é bem tranquilo. Muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, não consegue entender muito como que funciona. Só que na prática você vai começar a pegar com mais tranquilidade. Só fiquem atentos em relação a isso aí. Caso você queira pegar uma entrada no ao vivo, você precisa sempre entender quanto que está o placar da partida. Por exemplo, vamos supor que lá no grupo a gente mandou o menos meio com o jogo 2x1 para o Real Madrid. A gente mandou o menos meio para o Chelsea. Significa que a gente está torcendo para o Chelsea empatar ou virar esse jogo. Por quê? Menos meio significa que o Chelsea tem que vencer aquele resto da partida ali. Beleza? Então se você demorou às vezes 2, 3 minutos para ver essa operação e aí o jogo já está 2x2, se você apostar no menos meio com o placar 2x2, você vai precisar que o Chelsea vire o jogo. E na prática, na pra gente, a gente precisaria que o Chelsea ganhasse ou empatasse. Então é bem tranquilo você entender o mercado de handicap asiático. É basicamente isso e eu espero que vocês tenham entendido. Agora, vamos para a próxima aula.